E começa na próxima segunda-feira, em Campo Grande, a Copa Mundo de Futsal Feminino entre clubes. E vão ter brasileiras em quadra. A gente falou com a galera do Taboão da Serra. Essa galera forma o time feminino de futsal do Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Comandada pela técnica Cris Souza, a equipe vem literalmente empilhando taças nos últimos anos. Líder do time há mais de uma década, ela chegou a ser escolhida a melhor técnica do mundo no ano passado. Acredito que é importante para a nossa sociedade ver mulheres protagonistas, né? À frente de grandes trabalhos, inclusive no esporte. Então a gente leva essa bandeira mesmo das mulheres no esporte, para que essas pequenininhas que estão começando se espelhem sim nas atletas de alto nível que a gente tem aqui. E protagonista é o que não falta nesse time. Uma delas é a goleira Desirê. Fico muito feliz por estar representando a camisa de Taboão. É um dos maiores do Brasil. Estou sendo muito feliz de conquistar títulos que eu ainda não sabia que eu podia conquistar, que eu almejava. A ala pivô Natalinha foi uma das grandes responsáveis pelo título recente da Libertadores, conquistado na Bolívia. Ela foi uma das artilheiras do torneio com nove gols. Eu não esperava que fosse tão desafiadora a altitude. Acho que, acredito que a gente sofreu muito mais com isso. Ao decorrer dos jogos a gente conseguiu saber lidar. Conseguimos a artilharia, eu e a Lu. Trouxemos o caneco para a Taboão. E depois de conquistar esta taça aqui, no torneio continental, que foi inclusive a primeira conquista internacional do Taboão, o clube já tem o próximo compromisso marcado. Vai ser a Copa Mundo, no final deste mês de agosto, em Campo Grande. Serão 12 times de 5 países. O Taboão está no Grupo B. Esse pessoal vai para lá com um objetivo. Manter a doce rotina de levantar taças. Encontro de equipes de diversos lugares do mundo. Então a gente fica muito feliz de poder participar. E mais uma vez levar a bandeira do Estado. Quem sabe trazer esse título aqui para a Taboão. Sabido... Sabido... Sabido...